Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar polenta aos quatro queijos. Uma polenta cremosa, quentinha, hum, é tudo de bom, fala aí. Agora imagina essa polenta lotada de queijo. Cara, fica sensacional. Para preparar a receita você vai precisar de polenta instantânea, caldo de galinha, requeijão cremoso, mussarela, parmesão, gorgonzola, alho, manteiga, sal e pimenta do reino. Eu vou começar preparando aqui o caldo da polenta. E para deixar nossa polenta bem saborosa, eu vou dourar um alho aqui na manteiga. E aí vai fazer aquele fundinho que vai deixar muito saboroso. E agora que meu óleo já tá bem douradinho, eu vou fazer um alho aqui na manteiga. Eu vou adicionar aqui o caldo. Eu tô usando um caldo de frango porque eu já tinha aqui em casa que eu tinha usado para outra receita. Mas você pode usar aí o caldo que você preferir. Você pode usar um caldo de legumes ou você pode usar até a água mesmo. Mas claro que com o caldo fica mais saboroso porque quanto mais sabor você vai jogando aí nesse caldo, mais saborosa vai ficando a sua polenta. A gente tem algumas receitas de caldo aqui no canal e se você quiser ir lá dar uma olhada é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. Vou temperar meu caldo aqui com sal e pimenta do reino e aí eu vou deixar ele aqui até ferver. Seu caldo ferveu, então agora eu vou começar a adicionar aqui a polenta instantânea. Vou adicionar aos poucos e aí eu vou mexendo para ir dissolvendo bem. Se você colocar tudo de uma vez a tua polenta vai empelotar e aí não vai ficar tão gostosa, né? Então coloca aos poucos, mexe, dissolve bem, adiciona mais um pouco até ficar a textura que você quer. Minha polenta já tá pronta, ela tá bem cremosa e é assim que eu quero ela, bem cremosa, bem molinha, porque a gente ainda vai levar essa polenta ao forno. Então se ela tiver muito dura não vai ficar tão gostosa. Vou despejar aqui numa travessa metade da minha polenta. Agora eu vou cobrir com queijo mussarela e com bastante gorgonzola, cara, porque eu amo gorgonzola. E se você também ama gorgonzola, comenta aí embaixo. Vou cobrir aqui os queixos com o resto da polenta. Agora por cima eu vou adicionar aqui umas bolotas de catupiry, porque catupiry é vida, né? Fala aí. E também vou colocar um parmesão pra dar aquela gratinada. E agora é só levar ao forno pré-aquecido a 220 graus e deixar lá até os queijos derreterem. E agora é só levar ao forno. Essa foi a receita, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você fizer, não esquece de postar uma foto lá no Instagram Pra gente ver sua foto Aproveita e segue a gente por lá também Cara, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal E clica lá no sininho pra você receber todas as notificações E a gente se vê no próximo vídeo Até mais!